Eu não sei porque tem muito espaço aí. Eu não sei porque tem muito espaço. Eu vou gravar umas entrevistas em Toronto em inglês, não sei, inglês. Esse mesmo que eu dou, vai ser também em inglês. Então, eu vou fazer inglês. Os canílias estão bem. Acompanhando a história. É importante. É importante, senhor. O, não temuri tą? Bem. Beleza. Beleza? Beleza. Obrigado.